E aí, mais um vídeo do canal do Lynx pra vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre LAL no PC. Como jogar LAL num emulador para Android no computador? Eu sei que isso não é novidade pra ninguém, mas alguns inscritos me pediram pra fazer esse vídeo indicando alguns emuladores e como configurá-los. Afinal, a facilidade de jogar no computador é um pouco maior. Porém, muitas pessoas preferem jogar no mobile, beleza? E antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de mandar um salve para os meus amigos. Vou deixar um salve aí pro mano Knight Crush. Um salve também pro mano Don Knauzer. E um salve pro brother Chavinho. Salve, rapaz! Agora, vamos lá! Primeiramente, essa é minha página no YouTube. E eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo, clicasse no botão Se Inscreva. Isso ajuda muito o meu canal. Além disso, tem diversos outros vídeos aqui que você pode estar assistindo e acompanhando o canal aí de perto. Tem muita dica importante aqui no canal, beleza? Sem mais delongas, vamos para os emuladores escolhidos. Eu escolhi pra vocês aqui 3 emuladores diferentes. E vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro emulador é o Copplayer. O Copplayer não é um emulador pesado. Ele pode rodar num PC de capacidade média. Nele você irá poder abrir múltiplas contas online simultaneamente. Podendo abrir assim o mesmo jogo ou outros jogos ao mesmo tempo. E os seus controles são simplificados por mapeamento de teclado. Assim você poderá decidir quais seriam suas hotkeys no seu teclado ou mouse. Facilitando assim a sua jogabilidade. Nele você irá encontrar uma capacidade única. Podendo gravar assim os seus vídeos e compartilhá-los com seus amigos. Dispensando a necessidade de outros programas para fazer o mesmo. Vamos falar agora sobre o Noxplayer. É um emulador também muito bom, simples e eficaz. Assim como o Copplayer. Os dois na minha opinião são pau a pau. Já que os dois são feitos para um computador leve. Possui as mesmas funcionabilidades. Podendo jogar com multijanelas. Além de poder sincronizar a operação em todas as instâncias para usar várias contas de jogo. Possui controle de teclado e mouse. Assim você pode fazer o seu mapeamento e agilizar a sua operação de forma rápida. E também conta com assistente de operação para poder gravar as suas melhores partes do game. E por último o nosso amigo BlueStacks. Este emulador aqui na minha opinião é um pouco mais pesado. E necessita de um computador com uma capacidade melhor em desempenho. Mas no vídeo de hoje o emulador escolhido foi o Copplayer. Vamos fazer o download dele clicando neste botão aqui na tela Download. O link para os três emuladores estará na descrição. Assim que você concluir o download do emulador. Clique no ícone de instalação. Ele irá pedir para que você inicie o programa como administrador. Clique em Sim. E então abrirá essa janela aqui para selecionar a linguagem. Deixa em inglês mesmo. Clique em OK. Aceita os termos. Clique em Next. E aqui coloca o diretório para onde você deseja instalar o emulador. Clique em Next. Aguarde ele fazer toda a instalação. Assim que ele concluir a instalação. Ele perguntará se você deseja executar o emulador agora. Clique em Finish. E repare que ele criou um ícone na área de trabalho. Clique duas vezes. E abra o emulador. Assim que o emulador abrir. Espere ele carregar. Na primeira vez demora um pouquinho mesmo. Assim que ele estiver pronto. Ele aparecerá uma mensagem de bem-vindo. E demonstrará para vocês um pequeno tutorial. Você pode pular esse tutorial. Ou você pode ir clicando em Next para vê-lo. Assim que fizer o tutorial. O emulador irá abrir. Este é o menu lateral do emulador. Com as suas principais funções. E este é o menu da direita. Assim como de um Android comum. A primeira mensagem que aparece. É para você logar a sua conta da Google. Isso irá ajudar você a configurar a sua PlayStory. Clique em Sign. Caso você já tenha uma conta. Ou em Register. Caso você não tenha conta na PlayStory. Coloque o seu e-mail e senha. Aguarde que ele irá verificar. Assim que você logar pela primeira vez. Ele irá te passar um termo de serviço. Clique em Aceito. Aguarde alguns instantes. E assim que estiver concluído. Ele irá abrir a PlayStory. Agora basta digitar ali no Google Play. O nome Lau. E baixar o jogo para rodar direto do seu computador. Com o programa já instalado. Vamos abri-lo. Aguarde o jogo carregar. E caso ele peça. Entre com o seu e-mail ou senha. Bom. Estamos no jogo. Olha como é fácil. Basta clicar na tela. E o seu bonequinho. O seu personagem irá andar. Ou você pode também andar com as setinhas. Os direcionais do teclado. Está vendo? Olha que maravilha. Agora vamos definir as Hot Cakes. Como que é as Hot Cakes. Para não ter que ficar clicando aqui do lado. Você vai subir aqui em cima. Nesse teclado. Está marcado Off. E clicar nele. Ele vai abrir do lado direito aqui. Essa partinha. Onde você pode editar os botões. Clica ali em Botão Edit. Arrastar um pouco para o lado aqui. É só clicar na tela. E ele vai criar uma Hot Cakes. Está vendo? Dentro dela. Você pressiona qualquer tecla do teclado. E ele irá salvar essa tecla. Eu coloquei a tecla 1. Essa daqui vai ser a tecla 2. Essa daqui. Vou colocar como Ctrl. E essa daqui. Vou colocar como... Page Down. Não espaço. Vou colocar como Space. Aí você vem aqui. Fecha ali. Deixa eu responder o rapaz aqui. Opa. E aí. Beleza. Top Line. Ah. Mais uma coisinha. Deixa eu voltar aqui. Caso você não queira esquecer qual que são as Hot Cakes. Deixa essa transparência ativada. E vai ficar mostrando ali. Está vendo? As Hot Cakes. E aí. Bom. Agora vamos ler. Vou apertar a tecla. A Hot Cake número 1. E a GFB ali em cima. A Runa. Vai acender. Está vendo? Não dá para jogar aqui. Estou apertando o 1. Ela acende. Porque aqui é a Protection Zone. Vou apertar a 2. Não dá porque... Pronto. Agora você pode esconder também. Aqui você aumenta o volume. Diminui. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem simples. Você está configurando as suas Hot Cakes aqui. Valeu. Um forte abraço. E tamo junto. E aí. Tudo bem. E aí. E aí.